Estamos de volta, 2023 está no fim, um ano marcado por uma série de acontecimentos, não apenas aqui em Santa Catarina, como um todo, mas também nas vidas pessoais de cada um dos catarinenses. O repórter Ronaldo Penido foi às ruas e ouviu o que as pessoas consideram que foi o mais importante para elas em 2023 e também mostra alguns dos fatos mais relevantes do ano aqui no estado. Acompanhe comigo. Fim de ano também é um convite para uma reflexão. É a época em que as pessoas fazem um balanço sobre o ano que termina e o que está por vir. Nas ruas da capital, a maioria dos catarinenses fez uma avaliação positiva de 2023. Foi um ano bem construtivo, assim. Eu tenho um comércio e ele, tipo assim, cresceu muito. Foi um ano ótimo. Foi um ano bom em partes, não tão bom em outras partes financeiramente. Não atingi todos os meus objetivos, mas atingi alguns. Saúde está tudo ok, desenvolvimento pessoal também está indo bem. Para mim foi uma manhã bom. Minha filha começou com seu primeiro emprego. Começou a universidade pública, no Instituto Federal. 2023 foi mesmo um ano muito marcante. E pelas lentes desta câmera, nós contamos para você aquilo que virou notícia em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Mudanças no cenário político e econômico, desastres naturais, os casos de polícia e a emoção do esporte. O ano começou com a troca de governo em Santa Catarina. Eleito em 2022 com mais de 70% dos votos, o governador Jorginho Melo, do PL, assumiu o comando do Estado no dia 1º de janeiro. Os primeiros 12 meses da nova gestão foram marcados pela implantação de projetos importantes, como o mutirão de cirurgias eletivas, o Estrada Boa, que prevê a recuperação das rodovias estaduais, e o Universidade Gratuita, que deve gerar mais de 80 mil vagas em cursos de ensino superior. Na saúde, Santa Catarina enfrentou o desafio do aumento do número de casos de dengue. Em 2023, foram mais de 118 mil notificações para a doença e 98 mortes provocadas por dengue. Na segurança pública, o ano foi marcado por um crime que chocou o Brasil. No dia 5 de abril, um homem invadiu a creche Cantinho Bom Pastor, armado com uma machadinha, e assassinou quatro crianças. A dor que talvez os pais e as mães estariam sentindo, os salimiares estariam sentindo nesse momento. Para os moradores do bairro Monte Cristo, na área continental da capital, 2023 vai ficar na memória por causa deste incidente, o rompimento do reservatório da Casam, na madrugada do dia 6 de setembro. A força da água destruiu tudo pela frente. 165 famílias foram atingidas. Por sorte, ninguém ficou ferido. A gente só ouviu um barulho, como se fosse um tsunami, alguma coisa arrebentando. É água entrando para tudo cotelado. E tu não sabeu como reagir, né? Porque já não tem mais nada. Não tem iluminação, não tem saída. As paredes internas, tudo caiu. A força da natureza voltou a assustar a população catarinense em 2023. As enchentes de outubro e novembro deixaram cidades inteiras embaixo d'água e mobilizaram forças de segurança e o governo no auxílio a quem perdeu tudo. Na economia, 2023 foi um ano positivo para Santa Catarina. O Estado deve fechar o ano com uma das menores taxas de desemprego do país. Em contrapartida, as obras do contorno viário da Grande Florianópolis não ficaram prontas como prometido. O novo prazo agora é 2024. Para o próximo ano, a esperança dos catarinenses está renovada, com desejos de saúde, paz, amor e prosperidade. 2024, espero que seja muita paz, amor, Jesus no coração, que é essencial. Se as pessoas vivam melhor, salário das pessoas seja melhor, a vida das pessoas tenha mais qualidade, mais tranquilidade, para poder continuar prosperando o nosso Brasil.